Pode cortar, doido, o bolo. Vai pra um outro, o outro. Olha o Zé bonitinho, cortando o bolo. Vixe o tamanho do pedaço, doido. É pra ele. Tá, porra, menino. Caramba. Aí tem uma coisa de bolo, Beste. Tá, porra. Pera aí, deixa eu pegar aqui, mano, desbagar, por favor. Ai, porra. Primeiro pedaço vai... Vai ficar na metade do bolo. Cadê a vazinha? Cadê o prato, moço? Cadê o prato? Pega lá, deu o prato, bolo. Na Bahia não tem dessa não, é um prato. Cadê a tigela? De jeito que não, quando tu chegar aqui, não tem mais nenhum pedaço. Bota lá o prato, lá. Pega um prato? Bota lá. Vixe, olha o que é, moço, tá dizendo, né? É coisa de baiano mesmo, olha. Na tigela. Tem que ser coisa de baiano. Quem é o primeiro pedaço? Quem é o primeiro pedaço? O primeiro é o meu. O segundo é da família, que era pequenininho. E por que ele não me deu pro lado do bombom? O carro que o bombom é meu. Esse bombom é meu, viu? O segundo eu tô arrumado. Não, moço, eu quero bombom lá, ó. Não, tem bombom seu aqui não. Não tem? Deixa aí, no cantinho aqui. Se não tiver bombom, ninguém come bolo. Eu faço questão de... Diz que é bom. Que foi eu que fiz. Tá bom, tá? Foi eu que fiz. O Marina Produção é nóis e aí, família Massa Reale. Não, não, não.